Olá amigos e amigas do Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os sinais do árbitro de futsal, dos árbitros de futsal, quais são os sinais, as sinalizações feitas pelos árbitros de futsal durante o jogo. E a primeira sinalização, pessoal, é essa aqui, a sinalização de início e reinício do jogo, quando começa o primeiro tempo, o segundo tempo e após um gol, é esse gesto que o árbitro vai fazer para o jogo ser iniciado ou reiniciado. Braços esticados, palma da mão para baixo e o apito para que seja dado pontapé de início ou reinício do jogo. E a segunda sinalização, pessoal, é a de tiro direto e pênalti, ok? A mesma sinalização de tiro direto e de pênalti no futsal. Você vai fazer esse gesto aqui, que é até parecido com o gesto que dá início ao jogo, porém você vai marcar com uma das mãos o local de onde a infração ocorreu e vai apontar para o ataque da equipe que vai cobrar a infração, ok? Aponta para o ataque da equipe que vai cobrar a infração e faz esse gesto com a outra mão, apontando para o local onde ocorreu a falta de tiro direto ou, no caso, para a marca de pênalti, se foi um pênalti, ok? E agora o tiro indireto, tiro livre indireto, também muito comum durante um jogo de futsal, por exemplo, quando o goleiro recebe uma segunda bola recuada e ele não pode tocar nela na sua quadra de defesa. É marcado um tiro livre indireto e o árbitro vai marcar levantando a sua mão assim, ó, espalmada, com a palma da mão para a frente e vai indicar o local onde ocorreu a infração e de onde a infração será cobrada. Isso aqui é o sinal do tiro livre indireto. Você vê essa mão levantada aqui do árbitro, é um tiro livre indireto que está sendo cobrado. E agora, pessoal, a sinalização mais feita, sem dúvida, durante um jogo de futsal é a marcação, é a sinalização, é o sinal de tiro lateral no futsal. E é feito assim, ó, colocando a mão nesse ângulo, assim, apontado para o lado, que é a equipe cobradora, a equipe que vai cobrar o tiro lateral, ataca, ok? De um lado e do outro. Esse é o gesto, o sinal do árbitro para um tiro lateral. E agora, outra marcação comum durante um jogo de futsal é a marcação do tiro de canto do ex-canteio no futsal, que é feito assim, ó, apontando a mão para baixo, apontando lá para o quarto de círculo, onde é cobrado o tiro de canto de um lado e do outro, né? O árbitro que está lá do lado, onde a bola saiu, ele vai chegar lá perto do quarto de círculo e vai apontar o tiro de canto, desta forma aqui, com a ponta dos dedos, apontando lá para o quarto de círculo, onde é cobrado o tiro de canto, ok? E agora, o arremesso de meta no futsal, pessoal, no futsal fala-se arremesso de meta e não tiro de meta, ok? Então, o arremesso de meta é marcado dessa forma assim, ó, o árbitro vai virar para a área do goleiro que vai cobrar o arremesso de meta e fazer esse gesto assim, ó, de frente para a área do goleiro que vai cobrar o tiro de meta, apontando para baixo, como se estivesse apontando para a área do goleiro que vai cobrar o tiro de meta, não, o arremesso de meta no futsal, ok? Então, esse é o gesto de arremesso de meta no futsal de um lado e do outro. E agora, pessoal, uma parte muito importante da regra do futsal que é a contagem dos 4 segundos. Vocês sabem que quase tudo no futsal tem contagem de 4 segundos e essa contagem, essa forma de fazer a contagem, a sinalização da contagem mudou recentemente. Antes o árbitro levantava o braço e ia contando 1, 2, 3, normal, até o 4 para fazer a contagem. Agora não, agora tem que fazer esse gesto aqui, ó, começa do peito, abre a mão, 1, volta no peito, abre a mão, 2, aí ó, a gente passa aqui, volta para o peito, abre a mão, 3, volta para o peito, abre a mão, 4. Se o atleta não cobrou lá, por exemplo, o tiro lateral dentro dos 4 segundos, aí ele vai, pimba, apitar, levantando a mão, fazendo o gesto aqui, ó, de 4 segundos e será marcada uma falta de 4 segundos. Vai acontecer uma reversão do tiro lateral, né? O tiro lateral vai ser dado para a equipe adversária, se for o caso do tiro lateral. Aproveitando aqui para lembrar para vocês quais situações a gente faz a contagem dos 4 segundos no futsal. No tiro de canto, no tiro lateral, no arremesso de meta, nos tiros livres, direto, indireto e na reposição de bola do goleiro com a bola em jogo, ok? Porque nessas situações se faz a contagem dos 4 segundos somente nessa. No tiro de saída não se faz e no tiro penal, no pênalti também não se faz, ok? E agora, pessoal, mostrando para vocês o sinal da quinta falta acumulativa no futsal. Vocês sabem que no futsal, cada equipe pode cometer no máximo 5 faltas acumulativas por tempo de jogo. A partir da sexta, será cobrado um tiro livre direto, sem barreira, ou da marca dos 10 metros, ou do local de onde ocorreu a falta, dependendo de onde ocorrer a falta. O hábito vai sinalizar desta forma aqui, levantando a mão com o número 5, a mão espalmada com o número 5, que a equipe chegou ao limite de 5 faltas. E a partir dali, teremos os tiros diretos sem barreira, ok? E esse aqui é o sinal do tempo técnico, pessoal, do pedido de tempo da equipe. O hábito vai fazer essa sinalização, que é um sinal bem clássico, bem conhecido em vários esportes, que se usa o mesmo gesto para pedido de tempo. E agora chegamos a um sinal muito interessante, pessoal, uma sinalização muito interessante, que é a sinalização de vantagem no futsal. E olha, presta atenção, que existe uma sinalização para vantagem, uma falta de tiro livre direto, que é basicamente as faltas que tem contato físico, e tem outra sinalização para uma falta de tiro livre indireto. Então, quando for um tiro livre direto e o hábito for dar vantagem, ele vai fazer esse sinal aqui com os dois braços estendidos, inclinados para cima. Quando for uma infração de tiro livre indireto, o hábito vai dar vantagem dessa forma aqui, apenas com um, dois braços levantados, apontando para frente, ok? Agora, duas sinalizações, pessoal, que todo mundo conhece, cartão amarelo e cartão vermelho, bem básico, bem simples. Segurou o cartão, levantou, manteve a postura e sinalizou o cartão amarelo ou o cartão vermelho, a adversência ou a expulsão para o jogador ou jogadora de futsal, que merecer essa adversência disciplinar. Agora, presta atenção nessa daqui, pessoal, que ela é um pouquinho mais complicada. Isso aqui é uma sinalização de falta acumulativa após uma vantagem. O hábito deu a vantagem lá, numa falta de tiro livre direto, beleza, ele deu a vantagem, só que ele tem que contar essa falta como falta acumulativa. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, depois que a jogada terminar, ele vai fazer essa sinalização aqui, para a mesa de controle, e depois vai fazer essa daqui, vai mostrar quantas faltas a mesa tem que anotar e vai apontar com uma das mãos aqui esticada para o banco, para a área técnica da equipe infrator, ok? Então, vamos voltar aqui, primeiro ele faz esse gesto e depois ele mostra quantas faltas a mesa lá de controle vai ter que anotar e aponta para o banco da equipe que cometeu a infração, ok? E agora vamos falar sobre numeração de jogadores, pessoal. Vocês sabem que, por exemplo, quando se marca um gol no futsal, o árbitro tem que sinalizar para a mesa de controle quem fez o gol, o número do jogador que fez o gol para a mesa anotar lá corretamente. Então, a numeração da número 1 até a número 15, pessoal, é bem tranquila, é apenas um gesto feito, né? Aqui é a 1, a 2, normal, a 3, a 4, a 5, a 6, ó, vocês já usam as duas mãos, a 7, a 8, a 9 e a 10. Ó, o 10 como é que é feito? O 10 é feito com a mão fechada, ok, pessoal? E aí, a partir da 10, já vou mostrar aqui a 13 e a 14 para a gente exemplificar, ó, você mostra o 3 e o 10, né? Que é a mão fechada. Então, isso aqui é 13, apenas usando um gesto, um movimento, ok? Usando as duas mãos, porém, um movimento. A 14 é a mesma coisa, o 4 e o 10. 14. Mesma coisa para o 11, para o 12 e para o 15. A partir do 15, começa a complicação, que tem que ser dois gestos diferentes. E até por isso que a regra de futsal até faz uma indicação que é a seguinte, pessoal. Olha aqui o que a regra de futsal fala sobre numeração dos jogadores. O regulamento da competição deve estipular as regras de numeração dos jogadores, que normalmente é de 1 a 15, sendo o número 1 reservado para o goleiro, beleza? Aí ele fala aqui, ó, o organizador deve ter em mente que é muito difícil e impróprio para os árbitros fazerem o sinal de números maiores que 15. Então, ó, a regra, pede, por favor, que não numerem seus jogadores acima de 15, porque é mais difícil fazer o gesto do árbitro. Mas vamos lá mostrar para vocês como é que é feito o gesto dos números acima de 15. Então, pessoal, a partir do número 16, todo gesto é feito em duas etapas, em dois passos, ok? Por exemplo, o número 30, né, ele vai fazer o 3, o primeiro passo, e o segundo passo, a segunda etapa é fazer aqui, ó, a mão fechada, que indica a dezena, né? Então, 30, isso aqui é o número 30, o jogador número 30 fez o gol, por exemplo, o árbitro vai fazer esse gesto aqui, primeiro ele vai fazer esse, depois ele vai fazer esse, indicando o número 30. Vamos lá para o próximo número. Número 60, mesma coisa, ó, agora ele vai usar 3 mãos, entre aspas, né? Número 6, com a mão, com a outra mão, e depois abaixa e levanta só a mão fechada, indicando a dezena. Isso aqui é o número 60, ok, pessoal? E agora vamos para o número 96. Vamos complicar bastante aqui para vocês entenderem. 96 é feito como? A gente vai usar agora as 4 mãos, né? Vamos usar 4 mãos. Primeiro vamos botar o 9, né, o 9 normal, e depois o 6, o 6 normal. Mas em duas etapas, primeiro passo mostra o 9, segundo passo mostra o 6. Por isso que a regra pede para não colocar número acima de 15, porque tem essa complicação na hora de sinalizar para a mesa o número do jogador. E agora, pessoal, um detalhe muito interessante. Como é que o árbitro vai sinalizar um gol contra no futsal? Gol contra, sinalização de gol contra no futsal. Vai ser da seguinte forma. Primeiro, ele vai indicar aqui, ó, o número do jogador que fez o gol contra. Como a gente viu lá, isso aqui é que número, pessoal? Esse aqui é o número 6, ok? Então, o jogador número 6 fez um gol contra. E aí, depois, ele vai apitar e vai apontar para o banco, para a área técnica da equipe que sofreu o gol. Então, primeiro, ele mostra o número do jogador que fez o gol contra, depois ele aponta apitando para a área técnica, para o banco de reservas da equipe que sofreu o gol, ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. Não custa nada. Ou, se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo, a partir de apenas R$ 2,00. Ou ainda, se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física, a partir de R$ 14,99 mensais, você terá direito a vários privilégios, como selos, fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre Educação Física e Esporte e também o nosso canal no Telegram e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.